Música Bom dia, boa tarde, boa noite Eu sou o Leonardo Maroto, sejam muito bem vindos ao canal Leonardo Maroto Play Gente eu peço desculpa ao som de fundo, mas a informação tem que ser passada Muitas pessoas entraram em contato com a gente Atrás de saber como vai ficar o calendário do Bolsa Família em relação a prorrogação com esse valor reduzido Quais as datas? Gente vai ficar a mesma coisa Eu estou tirando aqui do calendário, tá certo? E vou repassar para vocês, o calendário é de 2020 Vocês que estão aí me acompanhando Esse calendário está disponível nas agências da Caixa Todo mundo sabe, eu sempre venho falando aqui no canal Que as manutenções de dias de pagamento para o Bolsa Família já é fixado Ele já tem um cronograma dele O governo não vai mudar esse cronograma Independente do programa ser pago Se era o Renda Brasil, se era a prorrogação, se era o Bolsa Família Vão continuar as datas Mas eu vou falar para vocês mais uma vez Porque vocês cobram e a gente sabe que o canal é de vocês E eu tenho que dar essa resposta ao que vocês perguntam Então vamos lá Setembro, tabela de setembro, tá certo? NIS 1, dia 17 NIS 2, dia 18 NIS 3, dia 21 NIS 4, dia 22 NIS 5, dia 23 NIS 6, dia 24 NIS 7, dia 25 NIS 8, dia 28 NIS 9, dia 29 E NIS 0, dia 30 de setembro Então vou falar mais uma vez para vocês Os números e as datas para vocês não se confundirem Lembrando para vocês, gente, que vai continuar as mesmas parcelas Por quê? Porque o governo já tem um cronograma do Bolsa Família Tudo direitinho, tudo fixado, todas as datas analisadas Eles não vão fazer mudanças nesse cronograma Então, mais uma vez para vocês o calendário de setembro NIS 1, dia 17 NIS 2, dia 18 NIS 3, dia 21 NIS 4, dia 22 NIS 5, dia 23 NIS 6, dia 24 NIS 7, dia 25 NIS 8 Dia 28 NIS 9 Dia 29 E NIS 0, dia 30 Aí você deve estar se perguntando Você pode provar o que você está falando? Está aqui A prova está aqui Analisem, pausem Essa é a prova Calendário de pagamento do Bolsa Família 2020 Eu já disse para vocês que está disponível nas agências da caixa Vocês podem pegar Mas como vocês querem que eu faça essa análise Que eu repasse essas datas Eu repassei para vocês, está certo? Lembrando que não precisa se desesperar Porque o cronograma, as datas continuam a mesma Porque o governo não vai fazer essas modificações Porque não tem necessidade de modificar esse calendário Mais informações eu trago para vocês Eu peço para vocês compartilharem esse vídeo Divulgarem para o máximo de pessoas que vocês puderem Porque isso ajuda o canal a crescer E a chegar em mais pessoas que precisam dessas informações A gente sabe que tem vários canais Divulgando esse material Mas por mais que tenha muitos canais Às vezes não chegam a certos locais Está certo? Então, eu trabalho com o pessoal do Nordeste Eu faço esse trabalho, claro, para o Brasil Mas a gente é voltado mais para o Nordeste Por quê? Porque tem poucos canais aqui no Nordeste Que falam sobre esses programas sociais E por isso que eu peço para vocês Que são, que vivem, que moram do Nordeste Que nos ajudem e se inscrevam no canal Tá certo? Mais informações eu trago para vocês Até a próxima